E aí galera, bom dia pra você que tá aqui ligado na tela da TV Tribuna neste sabadão. Seja bem-vindo aqui ao Recife Bet, a casa das apostas esportivas em todo o Brasil. E a gente começa o nosso programa falando pra todo o estado de Pernambuco e também falando pra você que é internauta via YouTube, barra TV Tribuna PE e também na página do Facebook, acompanhamento completo do Recife Bet. Vamos até as oito e meia da manhã, nesse dia de transmissão de Série B aqui na tela da TV Tribuna. Vai rolar bola às cinco da tarde na Arena para Esporte Amazonas e você curte aqui em televisão aberta pela TV Tribuna Band. Vamos colocar seis jogos aqui na tela mágica daqui a pouco, ok? Seis jogos e temos a nossa dupla pra avaliar e também pra passar as dicas pra você. Vamos abrir aqui pros dois? Primeiro deixa eu cumprimentar o velho Felipe Neri que tá aqui conosco. Fala, Filipão. Tudo em paz? Bom dia, pessoal de casa. Bom dia, Carlos. Tudo certo? Vamos embora aí pra mais um dia aí de muita dica. E torcer aí pra galera acertar, né? Ganhar dinheiro, fazer dinheiro de lanche. É bom, né? É bom demais. É bom. Cara, ganhar um pule e bater um sarro daquele hambúrguer recheado. Ui! É bom demais, velho. Ixi, mano. A tarde, né? Porque de manhã é lá. Tá bom, morgão? De tarde, final de noite. Acompanhando o jogo dos pós. Acabando com a boizinha, vendo o jogo. Que coisa é melhor não, pô. Embaixador, tá engatilhado aí pra acertar tudo hoje. Como é que é? Bom dia, Carlos. Bom dia, amigo de casa. Estamos aí preparados pra mais um Recife Beto. Mais um programa que eu vou prometer muito lucro pra você que está em casa. E meu objetivo, como sempre, você já sabe, meu amigo, vai ser buscar 100% pra vocês. Epa! É nesse balanço que a gente vai pra primeira tela mágica do Recife Beto. Vamos colocar aqui. Vamos ver o que é que nos traz a primeira tela. Eita! É daqui a pouco meio-dia para parar o Brasil inteiro. Brasil e Estados Unidos decidindo a medalha de ouro olímpica. O Brasil tirou as campeãs do mundo. A Espanha ficou no meio do caminho. E o Brasil vai pegar as norte-americanas. Os Estados Unidos estão deixando os brasileiros tristes nessas Olimpíadas. A gente está tendo derrotas que a gente não esperava. O vôlei feminino. Foram elas que vieram e nos tiraram. O basquete, tudo bem, né? Quem é doido de achar que o Brasil ia ganhar do Dream Team? Mas também foram eles que tiraram a gente. É hora do troco. Mas eu quero saber na questão das apostas. O que é que a rapaziada aqui vai trazer? Embaixador, vou começar com você. As meninas do Brasil pegam esse ouro ou não? Olha, Carlos, eu acho que o Brasil tem chances, tá? Mas tecnicamente os Estados Unidos é superior à seleção brasileira, na minha visão. O mercado mostra isso aqui, ó. Cotação 2, tá? Brasil 4. Então, aqui, o mercado favorece aqui a seleção americana. Do meu ponto de vista, acho que, como você até, inclusive, no Instagram, colocou uma enquete, se Marta devia ou não, né? Sim. Jogar como titular na seleção. É o grande X da questão, né? É, Carlos. Eu acompanho, né, seu Instagram e... A gente botou no jogo aberto também. No jogo aberto. E foi assim, a maioria absoluta, Marta no banco. Vocês concordam? Concordam, Filipe? Marta no banco? Eu concordo. Deu pra ver que o time deu uma melhorada. Acho que por conta da idade, já, que ela tá chegando. Acho que ela serve também pra uma pessoa pra entrar no segundo tempo. Também pra a galera sentir o peso, até porque a gente sabe do tamanho da Marta. E o Brasil... Eu chamo ela de bomba atômica. É uma bomba atômica que a gente tem guardada. É, é isso. 15 minutos ela vai lá e resolve. Porque, vamos supor, tá um 0x0 truncado, coloca ela 75 minutos, a galera já sente a pressão e pode sair alguma coisa dali, né? Véio, deixa eu lembrar um negócio aqui, voltar um pouquinho no tempo. A geração de prata do vôlei brasileiro. Essa geração de prata tinha Xandó, Bernat, Amaury, William de Levantador, Montanaro, né? Era um timaço que o Brasil tinha no vôlei. E a gente tinha o melhor deles, que hoje é técnico, o Renan. Hoje é chamado de Renan da Uzoto, né? O Renan. Renan era espetacular, jogou no vôleibol italiano e tal. O Renan tava com uma contusão. Aí o Brasil vai para uma decisão semifinal contra a França, pra ir pra uma final de Mundial. Renan tá lá no banco. Renan tá no banco. O Brasil no jogo duríssimo. Duro, 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 duro. De repente, o técnico disse... Eu não me lembro do técnico, não. Aí disse... Vem cá. Aí o Renan vai pra beira da quadra e entra na quadra. Aí, cara, as lentes das TVs vão na cara dos franceses, que eram os adversários. Os caras tudo de olho arregalado. Tipo assim... Ele entrou. Agora ferrou tudo. Porque a fera, né? O craque, entrou no jogo. É o que eu tô pensando, Felipe e Flávio. Do que pode acontecer com Marta. O jogo truncado. De repente, Marta entra nas americanas. Pronto. Lá vem essa miserável pra decidir o jogo, né? Entendeu? Exatamente. Né, Flávio? É, cara. Mas finaliza aí o seu raciocínio. Nesse raciocínio que você colocou tão bem aí, vamos aqui de Brasil ou empate. Opa! Felipe, Brasil tirou a Espanha, que é campeã do mundo. Não é? Então, assim... Não é pra ter medo das americanas, não. O que você acha? Não, eu concordo. Não é pra ter medo, não. Não acho que é tão favorito assim quanto o pessoal tá colocando. As americanas passaram dois jogos difíceis contra o Japão e tudo na prorrogação. Mas eu acho que dá pra ir também, né, do embaixador. Mas eu iria no mercado de gols, menos de dois e meio. Eu acho que não vai sair muito bom. Menos de dois e meio. Moranguinho. Ambas. Não é possível. Ambas. Ambas. O placar exato. Qual o placar? Sabia. Ambos em placar exato, um a um. Everton. Mais de um e meio. Ave Maria. Doleta. Ambos marcam e vitória do Brasil. Ambos marcam e vitória do Brasil. Barrabás também concorda com o dólar. Quando é que vai ter a nova paixão de Cristo, hein? Barrabás de novo em Senar, né? Ano que vem. Só ano que vem agora, né? É verdade. Vai se preparando, viu, tia? Por favor. É. Vai ficar lá na cruz. Não, na cruz com os outros. Barrabás. Bora falar da Infinity que é melhor. Chegou a hora de falar de um parceirão nosso que pode ser um grande parceiro seu também. A Infinity Consumidor. É uma empresa que é muito mais, infinitamente mais do que uma simples assessoria de juros abusivos. A Infinity defende o consumidor de verdade e vai até o fim. 44 anos de história. Está com dívida no financiamento do carro, empréstimo, cartão de crédito ou cheque especial. Chama a Infinity. Ela reduz a sua dívida em até 80%. Uma dívida de R$ 50 mil, a Infinity baixa para R$ 10 mil. R$ 40 mil de economia, minha gente. Não bora perder tempo. Daqui a pouco você pode ligar para 4042-3210. Ou então mandar mensagem no zap 986752829 e falar com o time especializado da Infinity. Lembrando que dia de hoje, sábado, a partir das 9 da manhã até 1 da tarde, tem atendimento com a equipe da Infinity. Venha para a Infinity a única que defende o consumidor. permanecemos aqui na tela de número 1, palpite número 2. Vamos ver? Bavi. Só isso. Só isso. Bahia e Vitória para parar Salvador. Jogo é amanhã às 4 horas da tarde. O primeiro que eu vou perguntar não vai ser nem Felipe nem Flávio. Dólar. Meu Deus do céu. Com aquele amor no coração. Nesse Bavi, Doleta. Bahia vai para o inferno. Bahia vai para o inferno. Estou sendo aquele, como é que chama, que aparece embaixo aqui. GC? Cara, como é que chama? Que aparece embaixo do GC? Não, GC não. Porque eu vou falando e ele vai aparecendo aqui embaixo. A legenda. A legenda. Legenda. Bahia vai para o inferno. A vitória é sempre. Absoluta. A feminina. O caba? Joga a DRL aí. O Bahia está todo lenhado, meu irmão. Lenhado. Que danado é lenhado? Está ruim a situação. Desgramado. Pronto. Moranguinho. Ambas. Ambos marcam. É, Beto. Vitória e empate. Cinco jogos esse ano, o Bahia só mereceu um jogo com Vitória. Ah, mas... E está cansado. Clássico é clássico, né? E o Vitória está indo bem nos clássicos. Tu está engolindo a onda, Felipe? Não, clássico é clássico. Eu acho que não é tão favorito não o Bahia, não. É sério? 5.10 ali para o Vitória, dava para ser menos. O Vitória pode ganhar aí também. O mercado está errado. É, eu acho que não está tão fácil assim para o Bahia, não. Diga aí. Olha, Carlos, o mercado dificilmente ele erra, tá? Eu concordo com o pessoal aqui que é clássico e tal, mas a gente sabe que o Bahia tem um elenco superior ao Vitória, tecnicamente, tá? Tem uma estrutura do grupo City, que é muito forte. Não tem como ir contra o mercado, na minha opinião, aqui. Vamos de Bahia ou empate e acima de um gol e meio. No clássico baiano! Pronto, tem palpite para dar e vender aí, tá? Fecha a tela de número 1. Ainda os pernambucanos virão para essa tela aqui. Daqui a pouco ainda tem Náutico, ainda tem Esporte, ainda tem Retro. Retro, que também vai entrar no Mata-Mata, o segundo Mata-Mata da Série D. Vamos dar uma parada, dar uma esquentada no café, bota o pão na chapa e a gente volta já já. Recife Bet, tá de volta na sua tela neste sábado. Deixa eu fazer um convite aí para a galera. Às 5 horas a bola rola. Às 4h20, a TV Tribuna vai fazer o melhor pré-jogo para Esporte Amazonas. A transmissão é para todo o Nordeste. Bora dar uma moralzinha aqui, né? Vamos estar narrando a partida. A Gabi Mendes vai estar no gramado. Então, é uma transmissão genuinamente pernambucana para esse jogo do Esporte contra o Amazonas. A gente conta com a sua audiência mais tarde, tá? 4h20 já pode botar e ligar na telinha lá. Vamos ter nossa equipe de apoio com Everton, nosso querido Emanuel Moranguinho. Vai ser um espetáculo de transmissão, de imagens também para Esporte Amazonas. Tela número 2. Vai trazer o quê? Exatamente o jogo da tribuna banda de hoje. Esporte e Amazonas. Wellington Silva deve estrear no time. Primeiro aqui, Felipe, tem algumas dúvidas. E coincidentemente, as dúvidas são nas laterais. Di Plácido ou Fabinho, na direita? Igor Cariúz ou Dalbert, na esquerda? Primeiro eu quero saber das tuas preferências. Ah, sim, né? Eu prefiro o Igor Cariúz. Na esquerda? Eu prefiro ele na esquerda. Quando ele entrou contra o Santos, deu para ver que o jogo deu uma mudada. E eu acho que dava para estrear logo, botar Di Plácido para estrear. Para começar a dar sequência, ele veio para ser titular, né? E é o cara da posição, né? E é o cara da posição. Fabinho improvisado. Fabinho já não estava tendo sequência, não estava jogando nem na posição dele. Vai botar ele improvisado, então acho que dá para botar Di Plácido. Amazonas, Flávio, cheio de jogador que passou aqui no futebol pernambucano, oferece perigo ao esporte? Olha, Carlos, eu concordo aqui com o mercado. E o mercado responde a sua pergunta. A 1,56 diz que o Amazonas é zebra nesse jogo, tá? Eu vejo o esporte aqui superior tecnicamente. Se o esporte vencer o jogo, certamente deve entrar aí no grupo dos quatro, que tem acesso à série B, à série A, aliás. A tendência aqui, para mim, é que o esporte vença no primeiro tempo. Inclusive, eu fiz essa aposta já, coloquei aí no meu Instagram, no Arroba Embaixador40. Então, esporte para vencer o jogo no primeiro tempo, pagando 1,70, tá? E o esporte para vencer o jogo, pagando 1,56 nos 90 minutos. Então, haja leão. Haja leão. Gostou? Sim. Mesma coisa? Mesma coisa. Donleta? É. Esse é, não foi? É, eu preferia. Ah, vai para o diferente. Esporte, acima de 2,5. Acima de 2,5. Lá vem o Moranguinho, ambos marcam. Ha, 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 ha. Ambos marcam. Ambos marcam. Você é um prefeito, que é um bem de todos. Embarra a baixo, vitória do esporte e ambos marcam. Mário Júnior, placar correto, 7 a 0, Amazônia. Mário, vai tomar leite quente, miserável. Pelo amor de Deus. Ha, ha, ha. Daqui a pouco, Flamengo e Palmeiras. Aguenta aí, porque agora eu vou perguntar se você possui falta de dentes, utiliza prótese dentária removível. Você deseja ter de volta seus dentes fixos em apenas 24 horas? Pois a Borela Implantes conta com o exclusivo método Boreli System. Ele permite a colocação de todos os dentes fixos em 24 horas, sem enxerto ósseo e sem sentido. São mais de 20 anos de experiência, milhares de pacientes reabilitados no Brasil e na Europa. Esse é o recado da Borela. Borela Implantes. Dentes fixos em 24 horas. Sem enxerto ósseo e sem dor. Procedimentos realizados pelo doutor Juliano Boreli. Tecnologia, segurança e mais de 20 anos de experiência no Brasil e na Europa. A gente, a sua consulta de avaliação no WhatsApp 991 17 33 17. Volte a sorrir com a Borela Implantes. Abre aqui a tela 2. Faltou o Filipe dizer qual é o palpite dele para a Esporte Amazonas, né? Seco, seco. Seco. Então, desce para o palpite número 4. E aqui é aquele jogo, né? O jogo. Ultimamente, nos últimos anos, é o jogo. Flamengo e Palmeiras quando se enfrentam. 2 para o Flamengo, 3,75 para o Palmeiras. E aí, Filipe? Vou contigo agora. Jogando, né? Das duas potências aí do futebol brasileiro. A gente viu aí que na Copa do Brasil o Flamengo amassou o Palmeiras. E agora foi a vez do Palmeiras. Mas eu acho que dá para ir no mercado de gols. Mais de 1,5. Tranquilo. Mais de 1,5. Paga quanto, Flávio? Mais de 1,5? Olha, Carlos. Como é uma tendência bem over esse jogo. A gente tem dois ataques poderosos, né? Então, está pagando um pouco baixo, tá? Deve estar em torno de 1,26 aí para começar. É, né? É, imaginei. Você vai nessa também de mercado de gol? Olha, Carlos. Aqui eu vou trabalhar Flamengo ou empate, tá? Essa cotação dupla aqui deve estar gerando em torno de 1,40 para Flamengo ou empate. Pergunta mais óbvia do dia. Emanuel Moranguinho. Ambas. Ambas. Ou 1,5 para o Flamengo. 1,5 para o Flamengo? 1,5 para o Flamengo fazendo. Mais de 1,5. 1,5 para o Flamengo. Ah. É boa, Everton? É. Flamengo fazendo mais de um gol e meio. Eu ia Flamengo seco e Pedro dando dois chutes de gol. Vê bem. Gordinho das apostas. Flamengo seco e dois chutes de Pedro no gol. No gol. Tem esse tipo de situação também. Fique ligado, viu? Doleta. Hein? Hã? A minha aposta, quando eu fiz com ele aqui, ele falou já. Qual? Eu tinha falado, essa que ele falou. Ah, essa? Essa. A mesma coisa. A gente estava combinando aqui. Ah, então é igual. É igual. Entendeu? Fecha aqui a tela. Né? Fecha a tela. Prepara o tiragosto. Prepara gelado e prepara o refrigerante. É 5 da tarde. Aqui na tela da tribuna. Esporte Amazonas. Quando a gente voltar, tem aqui náutico, tem aqui retrô. É um minuto só. O Recife Bet volta rapidíssimo. Vamos embora, minha gente. Já estamos de volta aqui no Recife Bet de hoje. E temos ainda dois palpites nessa maratona olímpica, né? Torcer para a medalha brasileira. Ainda dá para ganhar medalha. Daqui a pouco tem as meninas do Brasil. A gente já colocou aqui exatamente abrindo o programa. Agora vamos à tela número 3. Pronto. Olha a Fênix aparecendo aqui para pegar o Manauara. Só um detalhe. Manauara fez a melhor campanha dentre os 64 clubes na primeira fase da Série D. Clube empresa, né? Um clube que tem grana lá no Norte Brasileiro. Mas vai jogar essa primeira partida na casa do retrô. Agora, está muito claro aqui, né? As cotações, elas... É um empate técnico. Praticamente estão iguais. Muito equilíbrio. Felipe, Felipe, acha o que desse jogo aqui? Diga aí. Eu acho um jogo muito difícil, né? Como você disse, o Manauara, a melhor campanha. É o time que mais marcou o gol também no futebol brasileiro. E eu iria de empate porque o retrô também vem numa sequência boa. Acho que vai ser um jogo difícil. Dá para apostar aí no empate. Está pagando bem também, né? O retrô... Só título de curiosidade. O retrô causou, sabe o quê? Quase que a desistência do investidor da SAF do América de Natal. O América virou SAF. A SAF foi 120 milhões. E depois que eles caíram para o retrô, o investidor está querendo pular fora do América. Vê que delícia. Olha o que o retrô aprontou com o tradicionalíssimo mequinha de Natal. SAF não é assim. Botou, deu certo. Não é. Não é fórmula mágica. Depende do investidor. E da forma como vai ser feita a negociação da SAF. Tem que ter muito cuidado. Atenção para o nosso trio de ferro. Flávio, retrô e Manauara. Eu não estou achando você muito confiante no retrô, não. Olha, Carlos. Realmente, aqui para o Manauara, tecnicamente, eu acho que é um pouco melhor. A cotação está R$ 2,70, igualdade aqui. O fator é casa, tá? O retrô joga aqui em Recife. Manauara perdeu para o retrô na Copa do Brasil por 2x1. Mas mesmo assim, para mim, é melhor que a equipe do retrô. Nesse sentido, vamos de Manauara ou empate. Manauara ou empate. Eita. Moranguinho, ambos marcam. Não? É o quê? Manauara ou empate. É, Everton? Retrô ou empate. Retrô ou empate. Agora eu me animei. Agora eu me animei. Espera aí. Formiga ninguém sabe porque é Manauara, né? Formiga é a nossa alternativa, aqui da nossa parte técnica. Passou a semana todinha com uma gracinha dele aqui, uma rima. Infeliz. Não para de pensar no Manauara ainda. Não para de pensar, né, velho? Não para de pensar no Manauara. Não sei o quê na tua cara. Elasca um negócio desse. Ô, 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 dólar. E aí? Diga lá, vá. Retroseco. Retroseco. O que é a retada? O direito é a cerveja e churrasco na preta do campo. Cerveja e churrasco? Zero, oitocentro. Tudo livre? Vai ter? O homem está pagando. Menino? O homem está pagando. O Laércio abriu o bolso assim? Seco. Ah, aí é uma delícia. Dois e quarenta e cinco, viu? Se bater o retrô aqui. Fora o churrasco. Fora o churrasco. É verdade. Pois então, vamos agora passar uma informação para você que é associado da Sólidos Proteção Veicular. Você tem alguma dúvida ainda como é que funciona o socorro mútuo? Olha, lembrando, a Sólidos não é uma seguradora, é uma associação de socorro mútuo. Eu vou deixar o Arthur Tigre explicar melhor para você. Diga aí, Arthur. Em toda a nossa história, as pessoas conviveram em grupos, porque isso as fortalece. Aqui na Sólidos, nós somos um grupo fechado, de ajuda mútua, com o mesmo objetivo e convicção de que tranquilidade é uma questão de escolha. Com esse conceito, foi possível criar algo que ajuda os nossos associados a cuidar melhor do seu veículo, seja carro ou moto. A Associação de Socorro Mútuo tem como principal objetivo unir um grupo de pessoas que chamamos de associados para dividir os custos de problemas indesejáveis que podem acontecer com o seu veículo. Dessa forma, você, nosso associado, fica amparado onde estiver com o nosso serviço 24 horas, que conta com SOS guincho, chaveiro, rastreamento, incêndio por colisão e muito mais. Eu mesmo sou associado, confio e indico. Sólidos, proteção veicular. Tranquilidade é uma questão de escolha. E vamos agora para o último jogo do dia aqui no Recife Bet. Náutico. Abre aqui. Tela número 3, palpite número 6, é contra o líder da Série B. Somente o Botafogo da Paraíba na vida do Náutico. A bomba, a bomba. Tem uma bomba aí? Tem. Qual é a bomba? Vai chegando. Está chegando a bomba? Vai chegando. Ah, meu Deus do céu. Lá vem. Atenção, Brasil. É Náutico, Náutico! Meu Deus do céu. Sábado de manhã é para o Cabo acordar, né? É para o Cabo acordar. Calma. Capitão Caverna. Capitão Caverna entrou aqui. Deu um grito aí. E olha que é quem mais dorme. É quem mais dorme na empresa. Mas quando acorda, é uma agonia retarda. Botafogo da Paraíba já está classificado. Eu não sei, Filipe, qual é o peso disso. Eu não sei qual é o peso disso, entendeu, Filipe? Porque ele já está classificado. Bom, diga aí, Vá, o que você acha? Acho que vai ser a sequência dos jogos mais difíceis do Náutico. Tem pouca chance de classificação. Vai pegar muita tromba agora, né, velho? Então, acho que vai ser muito difícil. Mas eu acredito que dá para ir de vitória ou empate do Náutico. Estou pensando para o lado do torcedor, né? Mas é um jogo muito perigoso. Então, acho que dá para ir de vitória ou empate. Náutico está naquela parada, gente. Ainda sonha com a classificação difícil, como o Filipe falou. Muito difícil. Eu acho que sete vagas já foram. Só falta uma. Tem 16%, é 6%. É muito baixo. Só que ainda tem esse percentual também pequeno para cair. Tem que fazer uns pontinhos ainda para poder garantir a permanência. Tem que garantir ainda. Então, está naquela. Nem ele, nem Oswaldo de Souza. O negócio está brabo, né? Ou pode ir, ou pode cair. O que é mais óbvio, é que ele fique, né? Tem que ganhar três seguidas para poder ter 70% de chance de classificação. Afemária, só isso. Então... O mais óbvio é que ele permaneça na Série C, de novo. Mais um ano de terceira divisão. Então, é Náutico ou empate? Moranguinho. Ambos, Marcos. Botafogo e acima de 2,5. Botafogo e acima de 2,5. Boleta? Botafogo e empate. Botafogo e empate. É, Beto. Náutico seco. Náutico seco? Náutico seco. Ui! Flávio? Olha, Carlos. A gente sabe que a equipe do Náutico é um pouquinho melhor que a do Botafogo, na minha visão, tá? Mas, vendo essa draga aqui, eu acho que o planejamento do Náutico, para esse final aqui de certame, é trabalhar para não cair. Esse negócio de chegar, acessa, é praticamente impossível, na minha visão. Então, vamos aqui trabalhar em abaixo de 2,5, porque o jogo vai ser bem trucado e o mercado coloca isso. 2,88, a probabilidade de empate é alta. Fecha aqui a nossa tela do Recife, Beto. Felipe, para acompanhar você no Instagram, como é que faz? Me diga lá. Arroba Nery Luiz com dois E. Nossa, menino. Os videozinhos, os conteúdos diferentes, os jeitos contraídos, tá ligado? E para acompanhar você, embaixador, no Instagram? Olha, Carlos, para me acompanhar no Instagram, é fácil. Você vai acessar arroba embaixador 40. Eu disse arroba embaixador 40. Meu compromisso, como sempre, meu amigo, você já sabe. É fácil, eu sei o que você já sabe. E o meu compromisso é convocar você para acompanhar Esporte Amazonas a partir das 4h20, com todas as informações ali no gramado da arena. A partir das 5h, a gente vai estar narrando esse jogo, levando a emoção do Leão da Ilha na Série B. Nos encontramos mais tarde. Fechado? Valeu, gente. Um abraço e até o jogo, até as 5h da tarde. E aí E aí